Achou que eu abri a porta, né? Errou! Então, hoje não tem vídeo novo no canal Join Video Games TV, mas tem as nossas redes sociais. Então, segue elas lá e fique por dentro das melhores notícias do mundo dos games. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala, gente, do Caneca na Douro Chapada. Outro aqui pra falar pra vocês... Não compre pés no Xbox! Por que que tu fala isso, cara? Sim, pessoal, é isso aí. Eu falei brevemente sobre isso já em vários vídeos aqui no canal. Mais recentemente eu falei isso num vídeo lá, falando sobre pés e FIFA e tal, que o pés não presta no Xbox. E eu vou explicar agora o porquê, porque muita gente veio me pedir... Mas, Jean, eu não entendi. Por que que eu não devo comprar o pés no Xbox? Ih, rapaz... Então eu vou explicar direitinho aqui por que que eu acho isso, por que que eu acho que não vale a pena você gastar 200 mangos aí no pés da versão do Xbox One. Então, bora lá, bora conversar sobre isso enquanto vocês assistem uma partidinha. Então bora lá, vocês estão vendo aí a partida e até o que tem nessa partida aí, até que serve um pouco de exemplo. Porque vocês estão vendo aí que eu tô utilizando o uniforme do Valência e esse é um uniforme que não tem no pés. O pés não tem a licença pra utilizar o símbolo do uniforme do Valência. Mas aqui no PlayStation 4, que é onde eu joguei essa partida, que vocês estão vendo, eu tenho essa possibilidade de colocar o option file. E essa é a principal razão de você não comprar o pés no Xbox. Porque não dá pra colocar option file. Então todos os modos offline de jogo, né, Master League, o modo jogador, eles acabam ficando meio sem graça. Porque em vez de você jogar com o Valência, por exemplo, você quer botar um jogador no Valência, você quer jogar uma carreira com o Valência. Você não vai jogar, você vai jogar com, sei lá, MVL Black & Orange. Sei lá, sabe, tipo que nem o Real Madrid é MD White, a Juventus é PM Black & White, sabe. Então todos esses nomes ficam genéricos. Os jogadores são reais, ok, isso é de boa, obrigado, pés. Mas realmente essa putaria, digamos assim, de não poder colocar o option file no Xbox, que não é culpa da Konami, quero deixar claro aqui. Isso é culpa da Microsoft. Se bem que a Konami podia ir lá com a Microsoft e falar Ô, Microsoft, não dá pra botar só no PES e tal, botar uma opção pra gente poder fazer isso. Podia tentar fazer uma coisa assim, mas a Microsoft acaba não deixando você colocar imagens dentro dos jogos através de pendrive, essas coisas, né. Uma coisa que a Microsoft proibiu em nenhum jogo, porque você pode fazer isso, tá. Então, você só pode usar as coisas que tem no próprio jogo pra você criar as imagens. Então você acaba não conseguindo fazer com que fique realista, digamos assim, né. Você não consegue colocar as licenças dentro do jogo, igual eu consigo fazer aqui no PlayStation 4, né. E no PlayStation 4, principalmente pra esses modos, é mais legal que, por exemplo, o Brasileirão. Então, mesmo o PES tendo vários times com o elenco completo, ele não atualiza os elencos, tá. É uma coisa que ele acaba não fazendo. E ele também não tem todos os elencos. Então, às vezes, tem ali o time, tem lá, sei lá, o Sport. Eu não sei se o Sport está licenciado ou não, mas não tem os jogadores do Sport, sabe. Tem os jogadores genéricos lá, o, sei lá, o Leitinho. Não, Leitinho é do FIFA, né. Mas tem os jogadores lá com nome esquisito. Mascarenhas, que tem bastante no PES. E você acaba não tendo esse proveito, né, cara. Então, os modos offline, a Master League e tal, que são carros bem grandes assim, né. São modos bem visados dentro do PES. São modos divertidos pra caramba de se jogar. Eu estou jogando aí a Master League com o Milan. Quem está acompanhando aí, está vendo. Pô, está divertido pra caramba. Tem um problema. Óbvio que tem vários problemas, tá, galera. Não vou... É que não é o ponto desse vídeo. Mas isso acaba se tornando algo que eu acho que é muito sério. Principalmente nesses modos online. Modos offline, perdão. E outro motivo é o seguinte, tá. Já que os modos online vão acabar ficando aí, sei lá, defasados. Você não vai conseguir jogar tanto. Não vai conseguir tirar tanto proveito deles quanto você consegue lá no PlayStation 4, né. No Xbox One. O que você deve fazer é jogar o modo online daí, né. Que a maioria da galera joga o My Club, né. Pouca gente joga temporadas lá e tal. Então a galera acaba tendo um foco mais no My Club. E o que acontece? O My Club é de graça. O My Club é de graça. É só você procurar. Tem vídeo aqui no canal ensinando você como baixar certinho aí no Xbox, tá. Procura aí o vídeo. E, cara, é só você ir lá e baixar. E você joga de graça. Você não precisa gastar 200 reais no jogo pra você jogar o My Club, sendo que ele está de graça. Então, realmente, você fazer o investimento de comprar o PS pro Xbox acaba não valendo a pena. Você acaba perdendo dinheiro. Você pode gastar esse dinheiro em outras coisas, em outros jogos, sei lá. Ou até, se você só joga PS, gasta esse dinheiro nas My Club Coins lá. Eu não recomendo. Mas, se você é maluco e quer fazer essas coisas, vai lá, faz isso. Que você vai ter um proveito bem melhor do seu dinheiro do que se você comprar o jogo em si, né, cara. Porque, como eu falei, o modo offline você provavelmente não vai aproveitar tanto. E o online tá free, de graça. Você não precisa pagar zero reais. Aí não precisa pagar nenhum real, na verdade, né. Você não precisa pagar nada pra experimentar esse modo. É, pra até testar ele. Se você, às vezes, você não gosta de PS e tal. Então, se você comprar o jogo, você pode testar esse modo free, totalmente de graça, né. Outra coisa, outra coisa que acaba influenciando bastante é que o PES 2019 está disponível no Game Pass da Microsoft. Pra quem não sabe o que é o Game Pass, é PES, não PES. Ele é tipo o Netflix dos jogos, digamos assim, tá. Só que ao invés de você jogar o jogo por streaming, né, você pode baixar o jogo no seu console. E, se eu não me engano, eu não lembro agora o preço exatamente quanto tá o Game Pass agora. Mas eu acho que é 25 reais por mês. E você não tem só acesso ao PES, você tem acesso a uma lista imensa de outros jogos. Então, ao invés de você gastar 200 reais só no PES. Eu acho que o PES deve estar mais barato agora, né, deve estar 90, sei lá. Você pode pagar 25 reais pra testar um mês aí. Eu não sei se tá 25 ainda, tá. Mas vamos chutar aqui que seja mais. Vamos botar 40, vai. Você vai pagar 40 reais pra testar um mês aí o Game Pass. E além de você ter o PES pra você jogar, você vai ter, sei lá, tem o... Sea of Thieves. Tem uma porrada de jogo lá. Gears of War, não sei o quê. Tem um monte de jogo da hora no Game Pass que você vai ter acesso também. Então, o seu dinheiro acaba sendo gasto à toa se você comprar só esse jogo. Sendo que ele tá disponível no Game Pass. Você assinar o Game Pass e vai ter acesso a outros jogos. Você pode jogar um modo online de graça. Que é um modo que vai ser mais atrativo pra quem joga no Xbox. Já que os Option Fires acabam não sendo possíveis de serem colocados nesse console, né. Infelizmente, a Microsoft proíbe isso. E isso acaba cagando com a experiência offline do PES, né, cara. Acaba sendo realmente algo que não... Pra mim, não condiz, cara. Pra mim, os modos offline realmente que interessam é a Master League e o modo jogador. E sem licenças, acaba ficando meio chato que você vai enfrentar jogadores aleatórios. Você vai enfrentar times com escudo nada a ver, tal. E isso, pra mim, acaba tirando um pouco da realidade... Não é da realidade, é da imersão que você tem nesse modo, né. Nesse modo da Master League, esse modo do modo jogador. Que são modos que você tenta fazer um negócio mais legal, mais parecido com a realidade, tal. Você tem que ganhar campeonato, ganhar, no meu caso, ganhar a Série A, ganhar a Copa, não sei o quê. E quando você acaba tendo esses pequenos problemas, né. Você acaba não tendo essas licenças, acaba tendo esses jogadores genéricos. Na minha opinião, acaba dando uma boa degradada aí na experiência que você tem com o jogo, né, cara. Mas, então é basicamente isso. Essas são as razões. Vamos listar de novo aqui. Não pode colocar Option File. Então, como eu já falei ali tudo antes, vai ficar tudo meio genérico ali. Vários times genéricos, que você não vai poder ter escudo, ou uniforme, ou às vezes até a escalação do time. Depois, o modo online, que é o modo que você provavelmente vai mais jogar no Xbox. Ele está de graça. Ele é free, grátis, pra você baixar. Tem vídeo aqui no canal ensinando. Procure aí, é bem fácil. Bota lá, PES 2019 de graça. Você vai achar facinho lá o vídeo. E também tem a terceira coisa, que é, se você quer jogar ainda assim, mesmo assim, você quer jogar Master League, quer jogar o modo jogador, paga o Game Pass. Vale muito, mas apenas, além do PES, além de ser mais barato do que comprar o jogo, você vai pagar uma mensalidade aí que não é tão alta, eu acho. Mesmo que seja 40 reais, não é uma mensalidade tão alta. E você ainda vai ter acesso a outros diversos jogos aí, que você pode, sei lá, gostar até mais que o PES. Às vezes, quem sabe que os jogos de futebol não estão nessas coisas aqui, nessa época aqui do mundo do games, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Era isso. E são essas as razões. Acho que está tudo bem explicadinho aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários aí se vocês concordam ou não com as minhas opiniões aqui nesse vídeo, se eu falei alguma besteira. Se tem alguma outra razão para não comprar o PES ou se tem alguma razão para comprar o PES no Xbox One aí. Deixem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. No mais é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam, por favor, de deixar aquele monte de joinha aqui para me ajudar na divulgação desse vídeo, já que o YouTube não divulga os meus vídeos. Olha que coisa legal. Entre também aí todo dia no canal. Tem vídeo todo dia. De segunda a sexta tem vídeo, tá? Eu vejo que tem muita gente, às vezes, que o YouTube não manda o vídeo para vocês. Então entre no canal todo dia se você quer ver os vídeos aqui que eu posto, beleza? No mais é isso aí. Também não esqueça de se inscrever no canal. Também não esqueça de se inscrever no canal da Joinville Games. E no meu canal secundário, o Encanador Sujo, para você não perder os vídeos que a gente faz por lá, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais!